Salve seu arranca-tô, queixo! Ô meu senhor das almas, de mim não faça por Ô meu senhor das almas, de mim não faça por Olha lá que ele enxu, enxu, arranca-tô Olha lá que ele enxu, enxu, arranca-tô Ô meu senhor das almas, de mim não faça por Olha lá que ele enxu, enxu, arranca-tô Olha lá que ele enxu, enxu, arranca-tô Salve, enxu!